E o tempo não para. Esse europeu abriu-nos os olhos que tínhamos que mudar muita coisa. Nós, quando recebemos a notícia de que tínhamos ficado com o 2004, não me passa para a cabeça à greteria, que foi naquela mini sala, mais pequena que isto que está aqui, os funcionários todos, aos berros. Uau, você é um europeu! E soube antecipadamente que íamos ganhar, porque quem me foi buscar ao aeroporto foi o motorista que tinha transportado o presidente da UEFA na véspera, e o motorista ouviu a conversa. E disse-me, quem vai ganhar é Portugal, pode estar tranquilo. Nestes anos todos, o que mais me custou mesmo foi a final da era 2004. Era o aeroporto que nós não podíamos ter perdido. Porque o tempo passa. Nunca tinha chorado um jogo, chorei nesse dia. Dói muito, muito mesmo. Que tal limparmos as lágrimas do tempo mais doloroso? E o Ronaldo diz assim, nós não perdemos. Esta foi a primeira de várias oportunidades que vamos ter na vida. E o moço que estava com a gente que era holandês disse, tem calma, a desganhar uma vez. Era uma vez o tempo que passa. O nosso tempo. O Thiago mandou-me uma mensagem de propósito da final e eu disse-lhe assim, hoje é o dia. Hoje é o dia. 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 O dia. É o dia. É o dia. que estava aqui. Isto tudo à volta cheio. De repente, vês eles. Apetit. Aqui. Com a taça. Tivemos aquele sentimento de que chegámos à nossa casa. É difícil falar porque... Porque senti que era a vida toda. Tinha sido a vida toda naquela chegada ali. À porta. Lisboa marcou-me muito. Veres que está representado o país todo. Era Portugal. Portugal estava ali. Ainda hoje, quatro anos depois, as pessoas passam por mim e... Obrigado. 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 É sempre uma frase que ouço repetidamente, não é? Isto é brutal. É brutal. Quando tu ganhas, dá a chance de ganhar. É uma chatice. E o tempo não para. Todas as equipas europeias tiveram em prova naquela competição. Quando olharem para a história, quem foi o primeiro vencedor da Liga das Nações foi Portugal. Portugal, campeão do mundo de futebol de praia. Porque o tempo não pode parar. Que tal darmos um salto em frente? Para enfrentarmos um novo tempo. Não tínhamos Facebook, não tínhamos Insta, não tínhamos cidade de futebol. Falava-se na cidade do futebol. Sabes o que falar? Às vezes em Portugal fala-se, mas não se faz. E que fez? Porque são as pessoas que marcam o tempo. Verdadeiramente aquilo que mais gosto são pessoas. É de estar com pessoas, é de conviver com pessoas, é de me relacionar com elas. E de tentar fazê-las naturalmente tão felizes quanto eu sou feliz de estar aqui na Federação Portuguesa de Sotop. A nossa vida é esta, é promover felicidade às pessoas. Que tal voltarmos ao início? O relacionamento que nós vivemos adquirindo aqui são âncoras. Era uma vez uma federação. Era uma vez uma casa. Onde o tempo não para. Temos que aproveitar a viagem. O tempo não para. Temos que aproveitar a viagem. E há de haver muita coisa para a frente. Tchau, tchau.